Bom dia, Deus. A segunda-feira chegou e a única palavra em nossos corações é gratidão. Obrigado, meu Deus, por nos permitir iniciar esta semana com as pequenas vitórias alcançadas e pela graça de um novo começo. Depositamos diante de Ti nossas vidas, nossos sonhos, planos e projetos. Que Tuas mãos divinas guiem nossos passos e que se faça cumprir Teus propósitos em nossas vidas. Pedimos, meu Pai, que livre nossos caminhos do homem mau. Afaste-nos das amizades ruins, dos olhares carregados de maldade e de todos aqueles que tentam de alguma forma atrapalhar nossos sonhos. Que esta segunda-feira seja marcada por Tuas bênçãos. Que haja paz em nossos corações, amor que transcenda qualquer dificuldade e prosperidade e que reflita a abundância de Tua graça. Que esta semana seja repleta de realizações, abundantes vitórias, prosperidade, amor e gratidão. Em nome do Teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém.